Hello, hello, kids! Oi, oi, crianças! Tudo bem? Aqui quem fala é a Tite Andresa e nós estamos aqui para mais um videozinho de inglês nessa nova semaninha. Bom, kids, para o nosso vídeo de hoje nós temos three activities para fazer. Tem três atividades para a gente fazer que são tranquilas também, tá? Já para explicar a vocês enquanto vocês estão abrindo o livro na página 51, que é a nossa primeira atividade de hoje, essa página 51 é uma atividade de pintar, de colorir. Então, já deixem aí os lápis de cores de vocês no cantinho para a gente poder usar daqui a pouco, tá bom? Tudo bem? Kids, então o que a gente vai precisar fazer nessa primeira atividade? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Nós temos aqui uma, one, two, three. Tem três palavras e ao lado tem three, tem três figurinhas também, tem três imagens. O que é que a gente precisa fazer? Vocês vão pintar apenas a imagem que se refere a essas palavras que estão ao lado. Então, por exemplo, a primeira palavra, que é a palavra grandmother. Grandmother significa o quê, tia? A avó ou vovó. Se a gente for parar para olhar aqui, nós temos um apartment, tem a grandmother e um baby. Então, isso significa que a gente vai pintar essa segunda figurinha. Não precisa fazer essa tia que a tia fez não, tá? É só para pintar mesmo, tá bom? Então, eu vou circular aqui, que é para vocês saberem que tem que pintar essa figurinha que a tia circulou. Tudo bem? Segunda palavra, o que é que nós iremos pintar? Pede para a gente pintar a imagem do father. Father. Tia, e quem que é o father? É o pai. Então, vamos ver o que é que a gente tem aqui. Ó, o primeiro parece o grandpa. Grandpa, não é isso? O grandfather. Father. Tia, quem que é o grandfather? O vovô. Aqui nós temos a sister, que é a irmã. E agora sim, a gente tem o father. Então, ó, a gente iria pintar a última figurinha. Pronto. Já circulou, mas vocês não precisam circular. Tudo bem? E para finalizar, a mais tranquila de todas, tem aí a palavra house. House, que significa casa. Vamos analisar, então, as imagens que a gente tem. A primeira é uma house. A segunda é uma city. E a última, a mother. Já que a gente está procurando a house, então, a primeira imagem é a que nós iremos circular. Pronto. Então, no final das contas, ficam a segunda imagem, a terceira imagem e a primeira imagem para a gente poder circular. Circular não. Pintar. Tudo bem? Podem usar a cor que vocês quiserem. Podem pintar colorido. Podem pintar de uma cor só. Não tem problema. Tá certo? Fiquem livres aí para vocês poderem pintar da maneira como preferirem. Certo? Tudo bem? Então, a tia vai só apagar aqui. Que é para a gente poder se direcionar para a nossa próxima atividade. Segunda e penúltima atividade. Vamos diminuir esse zoom aqui. Senão, não vai dar para ver. Agora foi demais. Vamos aumentar um pouquinho. Pronto. Ó. Página 52, nossa segunda atividade de hoje. É uma atividade fácil, bem fácil, porque é somente uma atividade de ligar. Agora, a gente não vai precisar pintar mais nada. Somente ligar. Tia, e o que é que a gente precisa circular ou ligar, então? Vamos pegar aqui a caneta red. Deixa eu pegar aqui o red. Tá aqui. Vou passar aqui um tracinho nas primeiras letrinhas de cada uma dessas palavras. Ok. E aqui. A gente precisa ligar todas as figuras em que as palavras que representam essas figuras, a primeira letra é a mesma para as duas palavras. Então, por exemplo. Aqui, ó. Nós temos um uncle. Tia, quem é esse tal de uncle aí? O uncle é o nosso tio. O tio, que é irmão do papai ou irmão da mamãe. Uncle. Uncle, como a gente vê, começa com a letra U. Vamos procurar aqui uma dessas três palavras em que a primeira letra é a letra U. Iguana. I. Apple. A. Umbrella. U. Agora sim, ó. Podemos ligar pra cá. A próxima. Iglu. Iglu são aquelas casinhas lá da neve. Para os povos inuitas morarem. Já que não tem como construir uma casinha. De madeira. De ferro. De tijolo. E do que seja. É construído aqui, ó. De boquinhos de neve. Iglu. Começa com a letra I. E iguana. Também. Então, o que a gente faz? Só liga. Ué, tia. Mas a palavra iglu. E iguana. É a mesma coisa no português. É porque a pronúncia dessas duas palavras não muda. É a mesma coisa. Tanto no inglês quanto no português. Iglu. Iguana. E pra gente terminar. Tem aqui a imagem de uma ant. Tá aqui a ant. É a formiguinha. Que começa com a letra A. E aqui nós temos uma apple. Que é a maçãzinha. Que também começa com a letra A. Podemos então ligar as duas. Já que começam ambas com a letra A. Ok? Então, nossa segunda atividade está feita. Tranquila. Terminamos. E pra finalizar. Tem a página 53. Que também é de circular. Na verdade é a nossa primeira atividade circular hoje. Fácil. 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 O que é que a gente vai fazer? A gente precisa circular. Apenas as imagens. Que apresentam. Vou até escrever aqui em cima. Que apresentam a figurinha de uma family. A gente tá vendo bastante sobre family. Os membros de uma family. Então, agora a gente precisa encontrar. As imagens. Ou a imagem. De family. Que tiver. Só circular. Bora lá. Aqui tem uma family? Tem, ó. Tá aqui. A mamãe. A mother. O father. O brother. E o brother também. Então, a gente já pode começar circulando logo a primeira. Aqui. Quem que é essa? Essa aqui é a mother. Né? Não é uma. Não é a imagem de uma family. Tem uma pessoa de uma family. Mas não é uma family. Então, vamos passar. Quem é essa aqui? Esse é o grandpa. Ou grandfather. Que é o vovô. Também não tem imagem de uma family. Essa aqui não tem nada a ver mesmo. Que tem só a imagem de um bear. Que ele tá. Sleeping. Tem imagem de ursinho. Não tem nada de family. Então, podemos continuar. Agora, aqui embaixo. Olha só. Tem o father. A mother. Eu não sei se essa é uma sister. E aqui é um brother. A gente só sabe que tem a imagem de uma family. Então, podemos circular. Aqui não tem uma family. Também não. E também não. Logo, a gente só acaba circulando essas duas aqui. A primeira de cima e a primeira de baixo. Ok. Tudo bem? Então, kids. Por hoje é só. A gente finaliza por aqui. Tá bom? Tudo bem? Nos vemos agora. Próxima semaninha. Tá certo? Um grande beijo. Um abraço. Bye, bye. Tchau. Tchau.